Vou mostrar hoje esse equipamento aqui que é um... Cadê? Microscópio Eletrônico de Barredura O que que o Microscópio Eletrônico faz? Bom, o Microscópio a gente sabe que é um negócio, uma máquina que serve para a gente enxergar coisas pequenas com ampliações maiores E qual a diferença desse Microscópio aqui para um Microscópio daquele simplesinho que a gente tinha na aula de ciências, né? Imagina que a luz, como luz, ela tem um comprimento de onda, tá? Então, imagina que ela passeia assim, ó Se o que ela quer enxergar é menor do que esse comprimento de onda, imagina uma pedrinha aqui muito menor do que isso, né? Essa onda, ela não vai conseguir separar um elemento do outro, né? Uma informação da outra Ou seja, a onda vai bater nisso e vai voltar uma coisa só que a gente não vai conseguir extinguir, a gente não vai ter uma boa imagem Então, a ideia desse Microscópio é que ele usa elétrons, que tem um comprimento de onda muito menor Então, quando é um elétron que vai chegar num objeto desse, que é pequenininho Ele vai conseguir separar um do outro, porque ele não vai misturar todas as ondas e formar um burrão Que é o que acontece quando a gente tenta magnificar muito uma imagem que é feita por Microscópio Óptico, né? Então, aqui em cima tem um canhão de elétrons Que esse canhão de elétrons, ele vai acelerar elétrons alguns dezenas de milhares de volts E esses elétrons vão chegar na amostra, que ficam aqui embaixo, aqui dentro, né? E aí, quando eles chegam na amostra, eles vão interagir com essa amostra E eles vão voltar Voltar com uma informação diferente do que quando eles chegaram, né? Com uma aceleração diferente, com uma energia diferente Então, se esse canhão de elétrons conseguir fazer uma varredura na amostra Bem rápido, que nem TV antiga, assim Pra cada ponto da amostra, ele vai ter uma informação diferente Por exemplo, se aqui eu tenho alguma coisinha Ele vai dar um sinal branco Se aqui eu tenho outra coisinha, ele vai dar um sinal preto E assim eu consigo contraste Eu consigo formar a imagem da minha amostra na tela do computador A gente vai colocar pra ver Um parafuso Vou colocar um pedaço de corda de guitarra também Não me perguntem porque eu tinha uma corda de guitarra aqui no trabalho E eu quero colocar um pedaço de CD também Vou pegar um pedacinho do encordamento de guitarra Bom, pra pegar um pedaço de CD Não adianta pegar desse lado porque é plástico, né? E desse lado aqui a gente tem uma tinta Então o que eu preciso tá entre uma coisa e outra E acho que eu não pensei em nenhum jeito melhor do que isso De quebrar o CD, então Então o que eu tenho que fazer é arrancar um pedacinho aqui Deu certo, ó Que aí os dados estão gravados desse lado aqui Ó, então tá aí os nossos objetos super interessantes Que a gente vai olhar, né? Um parafuso Um pedaço de encordamento de guitarra E um pedaço de CD Vou puxo aqui com cuidado Ó, e a gente consegue ver lá dentro como é que é, ó Ui, esse aqui É onde a gente coloca o estágio A gente pode colocar as amostras, né? Porque obviamente é muito mais difícil mexer o canhão de elétrons Do que o porta-amostras, né? Então, esse estágio ele se movimenta Para a gente selecionar que parte que a gente quer ver Na nossa amostra E aí aqui dentro em cima tem o canhão de elétrons, né? E os vários detetores Que vão receber esse sinal Dos elétrons que saem a amostra Então, vou pegar a minha amostra aqui Ui, dá pra ver alguma coisa? Aqui E a gente vai colocar lá dentro Ooooooo Churumba Então, nossa amostra está colocada no equipamento E a gente vai agora fechar essa portinha aqui Com muito cuidado também Porque esses equipamentos não são baratos E a gente vai então ligar o vácuo Por que a gente precisa de vácuo? Porque sem o vácuo os elétrons não vão Correr lá dentro livremente Eles vão ficar batendo nas moléculas de ar, né? Conseguiu fazer o vácuo aqui E a gente vai ligar o canhão de elétrons Vamos ver o que acontece aqui Se forma alguma imagem E aí o canhão de elétrons está aqui, né? O detetor que a gente está usando é esse cara aqui Então os elétrons estão chegando aqui Obviamente a gente não vê os elétrons, né gente? Eles batem na amostra e estão vindo pra cá E aí com isso ele está formando essa imagem aqui Aí, bom, aqui a gente está na pontinha do parafuso, né? A gente vê que na verdade ele já não é tão liso, né? Já é um monte de defeitos esse metal Ó, isso aqui a gente está vendo entre Uma daquelas ranhuras e outra do parafuso, né? Esse aqui é aquele pedacinho de corda de guitarra Então, parece uma minhoquinha enrolada, né? E quando a gente olha de perto A gente vê que é cheio de defeitos, né? Inclusive, dá pra ver aqui Acho que quando eu fui cortar Como eu dobrei o negócio e amassei Dá pra ver que ficou amassado aqui, né? Bom, vamos em busca então Essa aqui, essa área toda É do pedacinho de CD Na verdade parece um vinil, né? Deixa a gente ampliar mais ainda Para 5 mil vezes Ah, olha as trilhas de CD aí Bom, então é isso É mais ou menos assim que funciona esse cara, né? Esse microscópio eletrônico de varredura Que é o nome dele E aí, se alguém tiver qualquer dúvida aí Só dá um toque Abraço!